E o Código Fonte do Sistema das Urnas Eletrônicas está seguro. A informação foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Computação. Por ser um ano de eleições, a inspeção do Código Fonte é um procedimento de praxe feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. A responsável por esse trabalho é a Sociedade Brasileira de Computação. Nessa terça-feira, foi finalizada a análise do equipamento. A sociedade não encontrou falhas ou fragilidade no sistema das urnas. Desde outubro do ano passado, está aberto o ciclo de transparência do pleito de 2024. Esse ato permite o começo dos procedimentos de fiscalização. Em dezembro de 2023, representantes do União Brasil também estiveram no Tribunal para fazer auditoria. Os procedimentos de fiscalização vão ser finalizados em setembro deste ano, quando o Tribunal vai lacrar os sistemas que vão ser inseridos nas urnas eletrônicas. A próxima análise do Código Fonte vai acontecer no dia 20 de fevereiro, pelos representantes do Senado. O primeiro turno das eleições municipais vai ser realizado no dia 6 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para elegerem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Já o segundo turno está previsto para o dia 27 do mesmo mês, e vai acontecer somente nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde os prefeitos não tiveram votos suficientes para vencer a disputa no primeiro turno. É extremamente importante essa fiscalização do sistema das urnas, do Código Fonte, porque, assim como foi falado durante a matéria, esse ano é um ano de eleições, então, a partir de outubro, nós vamos começar a conhecer os novos representantes do município de cada um. Então, é extremamente importante esse cuidado com as urnas eletrônicas, que é uma maneira extremamente fácil, então, das pessoas votarem, não tem toda aquela questão daquela burocracia, do papelzinho, e aí isso é muito mais fácil, muito mais rápido também. Então, é importante esse cuidado deles e também de deixar a urna eletrônica de uma forma segura, para não ter nenhum tipo de fraude, nenhum problema e para não ter futuros transtornos, então, a respeito dessas eleições que vão acontecer a partir de outubro. Então, que seja, obviamente, até setembro, então, essas fiscalizações ainda vão ser feitas por outros representantes também, não só pelo pessoal da sociedade brasileira de computação, então, outros representantes também estão analisando, fazendo uma análise do Código Fonte para ver também se não tem falhas ou até mesmo alguma irregularidade que possa, então, prejudicar as eleições deste ano.